Você é tão linda amor, quem sabe lá na frente eu ainda vou Te encontrar pra dizer que eu ainda tô louco pra te ter E quando escrevo é pra esquecer ou pra lembrar Amor, a paixão é uma bomba, relógio e quando explode Ou vira gozo ou vira ódio, faço rap de protesto Querendo esbravejar o culto pro mundo, enquanto lá no fundo recolho meus restos Detesto confessar, mas sendo sincero, o maior protesto que faço É fingir pra mim que já não te quero Por isso que isso não é um love song, é um som de mensagem Mostrar raiva é fácil, pra mostrar amor é preciso coragem Ainda mais pra um MC que se esconde atrás da cara de mal Como se amar fosse um sinal de fragilidade Não é verdade, amar é pros fortes Por isso que as mulheres conseguem amar com mais facilidade Homens, a vida não é ultimate fight Você quer impressionar a dama ou o Dana White Falar de amor me deixa good vibe E amo facção central, mas ando mais pra mano brau no Você é tão lindo amor, quem sabe lá na frente eu ainda vou Te encontrar pra dizer que eu ainda vou Louco pra te ver e quando escrevo é pra esquecer ou pra lembrar Às vezes tenho sonho eu fazendo show internacional num festival cantando com Snoop Dogg no final Em outro sonho em ter uma vida normal Eu vou ser numa casinha com dois dog no quintal Busco uma pseudo verdade que empolgue Faço minha arte e não dou ouvidos igual Van Gogh E se os moinhos de Don Quixote forem verdade E se eu tiver um Don Quixote a sociedade A procura da minha docinéia, dessa doce ideia Mergulho fundo como fosse a pineia Feito Ulisses no Odisseia, voltando pra Penélope Eu costumo ser tão cérebro, mas você é tão célebre Amor, todo poeta precisa de uma utopia Precisa que algo lhe falte pra que nunca falte poesia Tenho tanto pra te falar Mas se você não voltar, que essa saudade seja minha guia Você é tão linda, amor Quem sabe lá na frente eu ainda vou Te encontrar pra dizer que eu ainda vou Louco pra te ver e quando escrevo é pra esquecer ou pra lembrar Você é tão linda, amor Quem sabe lá na frente eu ainda vou Te encontrar pra dizer que eu ainda vou Louco pra te ver e quando escrevo é pra esquecer ou pra lembrar Você é tão linda, amor Quem sabe lá na frente eu ainda vou Te encontrar pra dizer que eu ainda tô Louco pra te ter, louco pra te ter, louco pra te ter Tão linda, amor Quem sabe lá na frente eu ainda vou Te encontrar pra dizer que eu ainda tô Vou mandar essa pra ela